Olá, meu amigo, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Sexta-feira, tá? Pré-feriado, o Bitcoin pré-feriado, né? E pesquisas por halving do Bitcoin disparam no Google. Bom, vamos falar desses dois temas, né? Nessa sexta-feira, esse vídeo direto, essa edição. Vou mostrar como que está o mercado hoje. Está meio parado, tá? O Bitcoin está na faixa dos 7 mil dólares mesmo. Beleza. Com leve queda, tá? Vamos dar uma olhada aqui. 5.311 moedas. Marte Cap, 208 bilhões. O volume nas últimas 24 horas, 123 bilhões. E a dominância do Bitcoin, 63,9%. Bom, o Bitcoin, 7.276, tá? 0,77 de queda. Todas as moedas caindo, tá? O Bitcoin Cash caindo um pouquinho mais. Então, o mercado levemente não estava alterado. Só a Dash teve um movimento interessante aí. 10% de alta, né? Bitcoin aqui, meio que lateralizada no gráfico diário, né? Acima dos 7 mil dólares. Lembrando, a gente voltou no patamar do começo do ano, tá? Se a gente for ver aqui em janeiro, dezembro... Ó, janeiro a gente estava um pouquinho abaixo dos 7 mil dólares. A gente voltou praticamente no mesmo patamar. Ó, do dia 3 de janeiro. Então, beleza, tranquilo, suave. Final de semana, geralmente, o Bitcoin cai um pouquinho, tá? Mas, dia de semana está recuperando muito bem. Agora, o que eu quero falar sobre o Heavy? Bom, vamos falar um pouquinho do Heavy, tá? Nessa sexta-feira, pré-feriado. Muita gente me pergunta, né? O que que é? E tem gente que tem dúvidas ainda. Mas, as pesquisas no Google dispararam, tá? Para Bitcoin Heavy, que está programado para o dia 13 de maio. Eu já mostrei para vocês. De acordo com o Google Trends, os últimos meses o interesse quadruplicou. E deve superar os níveis vistos, né? Durante o último Heavy. Lembrando que ele vai diminuir a emissão dos Bitcoins de 12,5 para 6,25. Então, a cada quatro anos, né? Ou a 210 mil blocos, tem o acontecimento, que é o Heavy. Faltam 33 dias. Se a gente for olhar aqui no site Bitcoin Block Half, tá? Heavy, que vem de Half, que é metade, né? Que ele vai diminuir de 12,5 para 6,25. Então, aqui é a curva do Bitcoin vezes o tempo. Aqui está passando, né? A base monetária até chegar a 21 milhões. Nós estamos aqui, né? 18 milhões, mais ou menos, aqui, ó. 18 milhões de BTCs minerados. Ah, uma dúvida que um monte de gente me perguntou. Como que são criados os Bitcoins? Os Bitcoins são criados através da mineração. É o ato de você emprestar poder computacional para poder validar as transações. Antigamente, era possível minerar através de computadores normais no começo, né? Quando o Bitcoin começou em 2010. Só que depois foram para placas gráficas, que eram melhores para fazer esse tipo de cálculo, tá? E depois criaram um chip exclusivo. Deixa eu tentar explicar para vocês. O chip do computador, ele faz várias coisas. Por exemplo, está me gravando aqui a câmera, o que eu estou acessando o software, o OBS, o browser, a internet. Se eu tiver um vídeo rodando no YouTube. Então, o processador do computador faz tudo isso. E criaram, dá um processador específico, o WASIC, para somente fazer cálculo de mineração de Bitcoin. Ou seja, cálculo de matemática para poder chegar no nonce. Eu já falei, eu já fiz um vídeo explicando sobre blockchain, tá? Depois dá uma olhada no canal. Só dá para colocar blockchain lá. Eu explico como que funciona, tá? Como que funciona a blockchain. Eu baseei em um outro vídeo também. Então, basicamente é isso. Então, é poder computacional emprestado à rede. Então, são milhares de computadores conectados ao mundo todo. Fazendo os cálculos matemáticos rapidíssimos para poder achar um bloco. Nesse bloco tem uma recompensa, que são as taxas que você paga do Bitcoin. E isso aí também é uma pergunta que sempre me fazem. Ah, e quando acabar a mineração, como que vai acontecer? Então, já respondendo aqui. São as taxas e também a recompensa. A recompensa era de 50 Bitcoins por bloco a cada 10 minutos. Lembrando, quanto mais computadores, mais placas, mecanismos, né? Asics minerando, aumenta a dificuldade. Agora, eu não lembro a cada quantos blocos. Ele vai ajustando para sempre dar o tempo de 10 minutos. Então, sempre a cada 10 minutos, um bloco novo é gerado. É gerada a recompensa, que antes era 50 Bitcoins. Depois foi para 25 e agora 12.5. E esse fenômeno acontece a cada 4 anos ou 210 mil blocos. Então, aqui está a base, que vai chegar a 21 milhões de Bitcoins. E a taxa de inflação. Então, a inflação ficava em 50%. E aqui, Ian, vai descendo até chegar a zero em 2140. E a gente vai, aproximadamente, chegar. Ó, aqui está mostrando... Deixa eu ver se dá para eu abrir a imagem. Ó, o primeiro Reven aqui, tá? Que aconteceu em 2012. Daqui, pois, o segundo Reven. Olha quanto que foi a evolução do Bitcoin. Então, aqui nós estamos esperando também uma alta substancial. Está certo que isso aí não é... Não é uma certeza, tá? Ainda mais com essa pandemia que está acontecendo. Mas, isso aí aconteceu já no passado. Pode acontecer no futuro. Muita gente está prevendo isso, tá? E amanhã eu vou trazer um vídeo especial. Que vai ainda, né... Vai botar um X na questão, uma dúvida nas pessoas. Se o preço ainda vai aumentar muito mais. Porque um grande concorrente do Bitcoin, né... Parece que vai... Vão descobrir mais, na verdade, né? Mas amanhã... No vídeo de amanhã eu vou tratar sobre isso. Então, talvez o Bitcoin vai explodir mesmo o preço. Devido a esse acontecimento. Que eu vou falar no vídeo de amanhã. Beleza? Então, boa sexta-feira. Fique em casa. Lockdown. Deve ter live hoje de um monte de gente, tá? Eu, infelizmente, não posso fazer live por causa do strike. Mas, de boa... Fique em casa, tá? Quem for grupo de risco, não saia na rua, né? Mesmo que se você não está no grupo de risco, né... Evite aglomerações. Enfim, todo mundo já sabe até a gente passar isso. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Corre ações de carregar atrás. E fui! Corre ações de carregar atrás.